salve salve meu irmão tudo bom só tô passando aqui para avisar que eu tô acabando viu o você não vai gastar aquele senzão é que você tem aí não tá que eu tô acabando aqui tá e gastar o senzão aí daí já era né mano e tô falando cara já tô acabando em acho que não vai dar nem você terminar de assar seu franguinho aí domingo hein então fica a dica aí não gasta esse senzão aí não mano não gasta não tá tô acabando tô acabando tô só avisando aí de boa aí tô acabando falou